O lançamento maravilhoso especial Sem Paz. Sem Paz, a gente mesmo, acontecerá nesta cena, na Cidade de 15 de junho de 2010, a cerimônia de lançamento dentro de formação artística para jovens Sem Paz, a 19h30 da Fundação Inalizada, a nossa reunião. Esse é um projeto privilegiado pelo Ministério da Cultura, idealizado pelo autor e agente cultural e sensuário sobre valorização aos jovens artistas da comunidade carente. Maravilha! A gente nunca não queria saber saber o que chegou lá, daí é uma concorrência feita. Ele tem que dizer que a coisa também não é um domínio que é. Quando o projeto é bom, a coisa acontece. E eu estou aqui com o meu querido Júlio Mitzak, que é falar justamente sobre isso. O que eu seja, o que eu sou, o que eu sou, a gente só parte. E na ocasião do lançamento, ocorrerá também o pré-lançamento oficial de seu DVD, que é o vídeo-aula A Arte de Pintura Ateiros, uma aula de passo a passo, inclusive, sobre essa arte milenar que ainda está em participação de artistas locais, com decoimento sobre essas técnicas. O produto editorial foi produzido e atribuído e idealizado por um distante projeto de jornalismo. E a artista blástica, o meu amigo, o que eu sou, o que eu sou, está. Esse vídeo é o segundo livro nacional e é o primeiro livro do Nordeste a trabalhar com a temática da Pintura Ateiros, e o que eu sou, 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 o que eu sou. Olá, vamos falar de novo. Ok, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morado do Sol. É com muita alegria que estamos aqui para falar sobre esse lançamento, né? O lançamento do Centro de Informação Artística para Jovem, do 100 páginas, e também o lançamento do meu DVD, que é A Arte da Pintura Ateiros. Quanto tempo você pinta a dedo? O doutor, você pintou? Como é que a coisa funciona? Olha, esse ano eu estou comemorando 10 anos de artista plástico, eu comecei com ele, eu tenho 24 anos, comecei com, já tenho mais de 13 anos, apesar que eu já tinha atividades artísticas desde a infância, né? Aí há 3 anos atrás, um artista de curso chamado Naja, estava dando algumas oficinas de pintura dedos aqui em Pato, aproveitei, fiz o curso, peguei a amizade pessoal e comecei a estudar mais sobre essa técnica. Esse deveria ter 60 minutos, mas isso, como você falou, é o segundo a nível Brasil e o primeiro a nível Nordeste. Olha, eu menino nessa água, eu não estou chegando, vai de uma vez, vai de uma vez. Isso, e o mais engraçado, Martins, o curso começou com uma brincadeira que eu fico começando lá no YouTube, em casa mesmo, pintando, como se eu tivesse dando aula passo a passo. Eu postei esse vídeo no YouTube e por tanto tempo já estava disparado, até o pessoal do YouTube mandou um vídeo para mim, dizendo que o vídeo está em curso lá e popular. Então já passou por um acerto de mais de 25 mil acertos. E por aí começou vários comentários de pessoal de São Paulo, até mesmo de fora, Portugial, Espanha, Colômbia, aí viava os e-mails, mas tanto que a gente queria um produto editorial mais exato, alguma coisa para oferecer para isso. Aí surgiu a ideia do DVD, juntamente com a jornalista Fátima Dantas, que recebeu a equipe de apoio, de gravação, e também com a filmagem, e também com a partilha de vários amigos, as trilhas sonoras, os seguintes trilhas sonoras de fora também. Infelizmente não tivemos o apoio aqui em Paz, nem aqui na Paraíba. Então conseguiu que a trilha sonora está no nosso DVD, mas assim, Deus abençoou e tudo deu certo. Claro, e vai dar cada vez mais. E como ninguém faz nada sozinho, tem muita coisa boa. O projeto será realizado por oficinas artísticas em arte clássico, teatro, artesanato, destinado às jovens com idade entre dois e nove anos, e bairro Vila Cavalcanto, São Sebastião e Lutirão. Cada mini, considera um total de 10 horatauros, acertificado em material grado. Para cada mini, busses estão sendo oferecidos 10 lágros por oficina, e as inscrições já estão abertas para as informações de moradores do país e do estado, que são justamente Vila Cavalcanto, São Sebastião e Lutirão. Tudo gratuito. As oficinas serão registradas pelos artistas do país e do país na região. Como meu querido aqui, João Doutor, que está por lá, que é a cultura deles. Amaral, ou grande ator, gente combina, interpretação teatral, em maneiras artesanatos com reaproveitamento de resíduos sólidos. Muita gente está fazendo, já lhes contou como é que é. As inscrições já começaram, inclusive o curso já começa na próxima semana, vamos iniciar com cultura deles, já nas comunidades de Avila Cavalcanto, São Sebastião e Lutirão. Bom, então a galera que está aí no Lutirão, nesses bares que vocês têm, vamos correr atrás das associações dos moradores para poder fazer a inscrição, né? E o Sestuário está aqui, que é o idealizador do projeto, e ele vai falar mais um pouco sobre esse projeto, como foi que realizou, como foi que ele conseguiu chegar até aqui e proporcionar para toda a galera que passa esse projeto que vai ser mais um sucesso. Muito bem. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Lácia, com atração. Valeu pela força. Eu aguardo todos vocês no gostamento, tá certo? Combinativo, a gente vai estar lá, vai ter feito também. Eu tô aqui em vídeo. Música 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 Música